E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora a Fórmula 1 2016 Bora escolher uma pista bacana São várias Bora na Áustria Eu vou escolher a equipe... Deixa eu ver aqui qual são... Tem algumas aqui Bora na Red Bull Eu vou escolher o Daniel Ricciardo Vamos lá então! Você que está chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like Deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Eu vou jogar com esse volante bacana demais O Logitech G27 Este magnífico volante Vamos lá então! A duas horas de Viena Spielberg é um circuito espetacular Com uma floresta densa e morros como cenário Um belo destino para a corrida de hoje Preparem-se para o Grande Prêmio da Áustria Aí está o Red Bull Ring A 700 metros do nível do mar Este circuito difícil tem apenas nove curvas Mas elas são rápidas e acidentadas Representando um verdadeiro teste para qualquer piloto Temos duas zonas de DRS E atenção às ultrapassagens na curva 2 Pois a entrada ascendente ajuda quem tenta atrasar a frenagem A passar pelo lado de dentro É claro que eu não vou narrar a corrida sozinho Eu divido o trabalho com ninguém menos que Anthony Davidson Vamos lá então! Vamos lembrar... Bora adiantar Esses caras falam demais Bora! E foi dada a marcada! Estou aí em quarto lugar O Bottas aí encostando em mim, né? Já me atrapalhando já para variar Mas vamos lá! Terceiro lugar, primeira volta Não quero terceiro lugar não Quero o primeiro lugar Logo à frente o Rosberg Gosto assim, aproveito logo as curvas para ultrapassar Vamos pegar o Hamilton agora Oh curvinha deliciosa Estou em segundo lugar Logo atrás do Rosberg Vai pegar aquele cara Hamilton, a volta é mais rápida 1 minuto e 16 Ah ó, já comecei já Vai errar já De novo, cara De novo Mas eu cheguei perto do Hamilton Cheguei perto É agora que eu vou É agora Fui Tchau Obrigado Obrigado Hamilton Você é muito mole, mano Muito devagar Primeiro lugar Segunda volta Esse carro da Red Bull é bonito, né? Não posso nem ficar admirando muito Porque eu tenho que prestar atenção na pista Senão eu saio O carro batendo ali Então é melhor prestar atenção Esse é o Fórmula 1 2016 Jogo lançado no ano passado Será que vai ter o Fórmula 1 2017? Ok, entrando na volta 3 agora TRS foi ativado Falou, chefe Obrigado O Hamilton tá aqui atrás Aqui tentando passar De todo jeito Tá encostando Demorei aqui, hein Demorei na curva, hein Demorei Bacilo Tô tempão sem jogar o Fórmula 1 Gosto muito de jogar o Fórmula 1 2015 Também o F1 2014 Também é legal Também bacana de jogar Primeiro lugar Última volta Vamos lá Primeirão Primeirão Bandeira quadriculada Primeiro lugar Ótimo trabalho Você fez tudo o que queríamos hoje Isso foi fácil demais Muito mole Então é mais uma vitória fantástica da Red Bull Anthony Davidson O que você acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o cabo hoje O vento, a temperatura da pista Tudo Ah, e eu também joguei pra cacete, né Os pneus estão na temperatura certa Pode falar Sérgio Pérez Não no lugar Lá vem os vencedores de hoje Partiu pra comemoração Olha só que belezura Agora vamos ver a classificação dos pilotos Daniel Ricardo Assume a ponta no campeonato E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like O teu comentário Não esqueça de passar na aba de parceiros Do Luan Gamers Um forte abraço E até a próxima Fui! Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.